Olhar pra este varjão que um dia foi meu sertão Me causa tanta tristeza Por ganância e ambição, uma ideia de um figurão Foi feita a grande represa Onde corria o mateiro, tinha o jico cravoeiro Seu copira e jacaré No mesmo cerrado agora, o povo que vem de fora Já pesca todo o naré Tente causar muita mágoa, está debaixo das águas Minha velha moradia Todo ano, mês de maio, meu pai com gosto e trabalho Dava um curso de folia Desde quando era menino que a folia do divino Fazia este roteiro Eu esperava a folia pra ouvir o mestre guia Eu morava na baixada de Guariroba Formada de ex-arqueiros de cultura Bem na beira do caminho Era humilde o meu ranchinho Mas nadava na farbura Eu colia nesse chão Milho, arroz e feijão E cana pra rapadura Um margócal bem formado E no chiqueiro algum capado Me garantia gordura Veio o homem da represa E disse, por gentileza Assine esse documento Está desapropriado Mas fique bem sossegado Que terá seu pagamento E por uma ninharia Sem pensar no que eu sentia Lá se foi o elemento Deram pra calar minha boca Uma quantia tão pouca Que nem vale o sentimento A água veio subindo E o meu ranchinho sumindo Como se a pedir socorro Minha família chorou E a represa me burrou Aqui pra cima do morro Ah não se ouve Um estouro de boiada E o berrante certamente Emudeceu Já não se ouve mais O grito de um carreiro Infelizmente tudo desapareceu Naquela estrada Que passava boiada Abandonada O asfalto cobriu o chão Ficou sentado Na suleira do alpendre Boiada ali Só na imaginação Vai saudade Vai acabando Com esse velho amigo seu Não tem carreiro Não tem boi Não tem boiada E o poeirão da estrada Também desapareceu Pareceu Por quantas vezes transportei nessa estrada Carga pesada Carga pesada que trazia do grotão Longe se ouvia Longe se ouvia um cantar bem doetado Bem apertado no chumaço e no cocão Do coisitinha foi bordado e canário E lá no meio ouro preto e campeão Os bois de guia Feito fino e numerado Que atendia só no guiso do ferrão Vai saudade Vai acabando com esse velho amigo seu Não tem carreiro Não tem boi Não tem boiada E o poeirão da estrada Também desapareceu Hoje tão triste Recordo meu passado Fico lembrando Dos bons tempos que se foi Vejo meu carro Lá debaixo da paineira Tá sem esteira É tão triste Sem os bois Não tem cocão Não tem chumaço E nem foeio Não tem carreiro E o cabeçaio Tá no chão E nessa hora Os olhos choram Sem querer Parece um sonho Eu vejo tudo num telão Vai saudade Vai acabando com esse velho amigo seu Não tem carreiro Não tem boi Não tem boiada E o poeirão da estrada Também desapareceu Fiz um poema com palavras Palavras tão bonitas Caprichei bem na escrita E também fiz uma canção Fui no jardim Poli as flores mais belas Margaridas amarelas E a grosa tranca em botão Com muito gosto Arrumei nossa casinha Da sala até a cozinha Encarpi todo o quintal Rocei o pasto E consertei a porteira Enfeitei a casa inteira Como se fosse o Natal Lá na varanda Amarrei de novo a rede Ajeitei bem na parede O quadro da Santa Ceia No chão da sala Tudo de terra batida Em uma boa barreira Não ficou um grão de areia Na nossa cama Pus a coxa de piquê Com as peradas de crochê Que você fez tudo à mão Troquei as folhas Com capricho e muito esmero As pernas do travesseiro E palhas novas no bochão Chegou o dia que você ia voltar Eu cheguei até chorar De tanta felicidade Levantei cedo e me arrumei Com muito zelo Repartirei o cabelo Igual gente da cidade Rotina nova Que me apertava um pouco Calça de brinranca Torpo e bigode Bem aparado De lenço branco Camisa preta de lista Eu parecia um artista Daqueles bem afamados E bem na hora que passava a jardineira Me deu uma tremedeira Quando a porteira bateu Saí correndo lá pras bandas da estrada Pra ver a sua chegada Você não apareceu A jardineira foi sumindo no estradão Levando a minha ilusão E a tristeza que ficou Foi só um sonho Sentei na cama chorando Hoje está fazendo ano Que você me abandonou Eu nasci numa data feliz Bem depois do dia 16 Por eu ser um menino sem pai Fui criado com Titio Inês Titio era cuiabano Nessa lida também me criei Ele era criador de gado No seu regime me acostumei Tinha laço, couro de mateiro Não escapava um arreio No mangueiro Deixava correr 30 dias por mês Se esviaje pra Mato Grosso Na comitiva de um calabrez Titio me deu um burro pampa Que atendia por nome truques Foi tirado da tropa Rio Grande Outra escolha melhor não achei Eu deixei pra mostrar minha ciência Quando lá em Mato Grosso eu cheguei Eu bambei a rédea do pampa E o laço pegou pelas guampa Berrava nas xinxas e buja guanei Tinha três mocinhas na janela Juviliana, Clarice e Inês Uma delas tava me gavando Paulistinha ainda surra vocês Cuiabanos quiseram achar ruim O meu 30 nascente eu bambiei Pra mostrar minha ciência melhor Por capricho mistício eu sorteio Ele tinha as guampa revessa E o laço escapou da cabeça Pelas duas mãos eu lacei outra vez O patrão me chamou lá pra dentro Eu entrei com meu jeito cortês Eu entrei no salão de visita Lá fiquei arrodeado das três Perguntou qual era a mais bonita Vejam só que a por eu passei Respondi todas três são iguais Foi do jeito que eu desaparei A mais bela é uma flor do campo A do meio é um cravo vermelho A mais nova é uma rosa Quando está de ver Na hora da despedida Foi preciso eu falar o português O meu coração ficou roxo Foi da cor de um alho chinês Eu deixei pra dar meus três suspiros Quando o porto pra cá atravessei As meninas me escreveram cartas Brevemente a resposta eu mandei Vou tomar linha Sorocabana Quero ver as três Cuiabana Minha avô vejo Viliana Claricine Lá vai o mar xalano Bem longe se vai Navegando no remanso do rio Paraguai Navegando no remanso do rio Paraguai Oh xalana sem querer Tu aumentas minha dor Nessas águas tão serenas Vai levando meu amor Oh xalana sem querer Tu aumentas minha dor Tu aumentas minha dor Nessas águas tão serenas Mas vai levando meu amor E assim ela se foi Nem de mim se despedir A xalana vai sumir Na curva lá do rio E se ela vai magoada Eu bem sei que tem razão O ingrato eu feri O seu meio coração Oh xalana sem querer Tu aumentas minha dor Nessas águas tão serenas Vai levando meu amor Oh xalana sem querer Tu aumentas minha dor Nessas águas tão serenas Vai levando meu amor Ando devagar Porque já tive pressa E levo esse sorriso Porque já chorei demais Hoje me sinto mais forte Mais feliz quem sabe Só levo a certeza De que muito pouco eu sei Ou nada sei Ou nada sei Conhecer as manhas E as manhas O sabor das massas E das maçãs É preciso amor Pra poder pulsar É preciso paz Pra poder sorrir É preciso a chuva É preciso a chuva Para floreir Penso que cumprir a vida Seja simplesmente Compreender a marcha Ir tocando em frente Como um velho boiadeiro Levando a boiada Eu vou tocando os dias Pela longa estrada Eu vou Estrada eu sou Conhecer a noite Conhecer as manhas Conhecer as manhas E as manhas O sabor das massas E das maçãs É preciso amor Pra poder pulsar É preciso paz Pra poder sorrir É preciso a chuva Para florir Todo mundo ama um dia Todo mundo chora Um dia a gente chega O outro vai embora Cada um de nós Compõe a sua história E cada ser em si Carrega o dom De ser capaz De ser feliz Conhecer as manhas Conhecer as manhas E as manhas O sabor das massas E das maçãs É preciso amor Pra poder pulsar É preciso paz Pra poder sorrir É preciso a chuva Para florir Ando devagar Porque já tive pressa E levo esse sorriso Porque já chorei demais Cada um de nós Compõe a sua história E cada ser em si Carrega o dom De ser capaz De ser feliz De ser feliz Onde o rio Abraça a floresta E onde as águas Beijam as árvores A gente sente como nunca A presença eterna de Deus E a insignificância do homem Que será enorme Se ele não tiver a certeza De que cada ser humano Carrega em si O dom de ser capaz De ser feliz Sou um privilegiado Nasci em berço de couro Em nada, nada Eu invejo Quem nasce em berço de ouro Essa minha liberdade É o meu maior tesouro Eu canto simplicidade Eu canto simplicidade E a passarada faz coro Perdoar é o que prego E pra dominar meu ego Se for preciso carrego Pra casa algum desaforo Quem nasce em berço de ouro Quem nasce em berço de ouro Raramente pode ver O sol brotar radiante Logo após o amanhecer E o canto da passarada E o canto da passarada Não lhe traz nenhum prazer Por ter a mente embotada Pela sede de poder Não vê que na natureza Está a maior riqueza Sem ostentar realeza A gente é rei sem saber Já tenho até meu castelo Um rancho no fim da linha Feito só de barro e paia Onde eu sento de tardinha No baltrame do palácio Pra assuntar as andorinhas A saracura fez pote As araras e as rolinhas Neste chão abençoado Sou um rei considerado Pra completar meu reinado Só me falta uma rainha Meu trono é um cupim chato No alto de um loteiro Embaixo de um pau d'olho E da sombra o ano inteiro Cercado de passarinho O meu fiéis companheiro Dali envio mensagem De caipira verdadeiro A viola me auxilia E através da poesia Consolido a monarquia De dons é ninguém primeiro Me criei em araçatuba Balassando o potro E dando repasso Meu velho pai Pra lidar com boi Desde pequeno Guiou meus passos Meu filho o mundo É uma estrada Cheia de atalho E tanto embaraço Mas se você for bom no cipó Na vida nunca terás fracasso Com vinte anos parti Foi na comitiva de um tar Inácio Senti o nome Aperta a garganta Quando meu pai Me deu um abraço Meu filho Deus lhe acompanhe São esses votos Que eu lhe faço E como prêmio Do teu talento Lhe presenteio Com este meu laço Por este Brasil afora Fiz como faz as nuvens No espaço Vaguei ao léu Conhecendo terras Sempre ganhando dinheiro Aos maços Meu cipó entrei no dia Cobri a anca Do meu picaço Foi o que me garantiu o nome De boiadeiro Punhos de aço De volta pra minha terra Viajava a noite com o mormaço Naquilo eu topei com uma boiada Beirando o rio Vim a passo a passo Um grito de boiadeiro Pedindo ajuda Cortou o espaço E ouvi o peão Que ia rodando Saltei no rio Com o meu picaço A correntez era forte Tirei o cipó Da chinchado Macho E pelo escuro Ainda consegui Laçar o peão Por um dos seus braços Ao trazer ele na praia Meu coração Se fez em pedaço Por um milagre Que Deus mandou Salvei meu pai Com seu próprio laço Comprei um burrão ligeiro Lá pras bandas de Jaú Mandei fazer uma rei Da sola do couro cru Pra nós viajar cantando No Brasil de norte a sul Comprei uma viola boa Porque nós não lhes entoa Quando cantam fururu Enfrentei a vida dura Pra poder alcançar a glória Hoje eu entro nos bandanos Sempre saio com a vitória Também sou compositor Faço moda na memória Dentro de uma cantoria Eu quero morrer um dia Mas deixo o nome na história A sina de um cantador É somente Deus quem dá Não adianta força ao peito Quem não nasceu pra cantar Eu canto sem fazer força A minha voz é natural Sou filho de Araçatuba Quero ver quem me derruba Nos torneio que eu entrar Não gosto dos invejosos A inveja matou Caim Sou um caboclo de verdade Foi do interior que eu vim Gosto de ajudar os colegas Do começo até o fim Falo de peito largado Sei que Deus vai dar dobrado O que desejam pra mim Comprei um burrão ligeiro Lá pras bandas de Jaú Mandei fazer uma rei Na sola do coro cru Pra nós viajar cantando No Brasil de norte a sul Comprei uma viola boa Porque nós não lhes entoa Quando cantam cururu Enfrentei a vida dura Pra poder alcançar a glória Hoje eu entro nos bandanos Sempre saio com a vitória Também sou compositor Faço moda na memória Dentro de uma cantoria Eu quero morrer um dia Mas deixo o nome na história A sina de um cantador É somente Deus quem dá Não adianta força ao peito Quem não nasceu pra cantar Eu canto sem fazer força Minha voz é natural Sou filho de Arasatuba Quero ver quem me derruba Nos torneio que eu entrar Não gosto dos invejosos A inveja matou Caim Sou um caboclo de verdade Foi do interior que eu vim Gosto de ajudar os colegas Gosto de ajudar os colegas Do começo até o fim Falo de peito largado Sei que Deus vai dar dobrado O que desejam pra mim Um vendeiro mal intencionado O que pensava ser muito ladinho O filho de um caboclinho Foi padrinho Foi padrinho na lei do divino Caboclinho era peão valente Respeitado até por assassino Sua esposa de corpo bem feito Boca grande tornozelo fino O vendeiro O vendeiro ia ver a comadre Com desculpas de ver o menino A paixão que sentia no peito Certo que ele não suportou Encontrando a comadre sozinha O seu grande amor confessou Para ter você uma noite Até a minha venda lhe dou Antes de receber a resposta Caboclinho em casa chegou A mulher chamou para almoçar Sorridente o vendeiro aceitou Almoçando ela disse E compadre resolvi dar a minha resposta E jamais vou me arrepender Tenho certeza e faço aposta Porém vou falar com meu marido Eu preciso saber se ele gosta E se ele estiver de acordo Eu aceito a sua proposta O vendeiro O vendeiro derrubou o prato É verdade No instante o negócio saiu Caboclinho virou comerciante Com o tempo Com o tempo o comércio expandiu E até hoje não sabe o motivo Que o compadre da vila assumiu É verdade É verdade É verdade É verdade Eu sei Nem É verdade É verdade